Olá, tudo bem gente? Aqui é o Claudio Lajão X com muitas novidades pra vocês. Gente, antes de qualquer coisa, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, clica no sininho, compartilha o vídeo aí com seus amigos, suas amigas aí que gostam de trabalhar com roupas, tá? Gente, tá chegando aí primavera, verão, coleção nossa nova chegando aí, tá? Olha, temos aí bóris, tá? Aquilo é bóris, shortinhos jeans, saias jeans, tá? Um mais lindo que o outro, tá gente? Isso aqui é só algumas coisas, temos muito mais, tá? Muito mais. E, gente, shortinhos teve um pequeno aumento, tá? Saiu de R$30,00 pra R$33,00 agora no atacado. As saias jeans também, tá? Os cropped saiu de R$17,00 pra R$19,00, tá? Infelizmente, tá aumentando tudo no nosso país, né? Devido a tudo isso que tá acontecendo. Então, assim, não teve como segurar mais os valores, tá gente? Infelizmente, tá aumentando demais, tudo tá aumentando muito, tá? Desde a alimentação até o vestuário, tudo, tudo, tudo na verdade, né? Então, gente, tá aí, ó. Croppedzinho lindo, um mais lindo que o outro, tá? Ó, saia também, ó. Pra jeans. Tecido maravilhoso, muito bom, tá? Shortinhozinho também, ó. Que top, ó. Lindo, lindo, lindo. Show de bola. E ótima qualidade, tá gente? Olha só. Qualidade do material. Croppedzinho também suplex com bojo, tá gente? Tem bojo no material. Tamanho único, tá? A quantidade mínima, gente, pra compras em atacado é 12 peças. Por exemplo, você pode comprar aí 3 shorts, 3 cropped, 3 bodys, 3 saias. Formou 12, vai ser preço de atacado, tá? Temos também calça jeans. Suplex. Calça leg suplex, tá bom? Academia. Temos muito mais, bastante coisa aí. Digita lojão X no Instagram. Lá você vai ver uma infinidade de fotos. Segue a gente lá também. E lojão X oficial no YouTube e no Facebook. Lojão X oficial no Instagram. Lojão X oficial no Facebook. Tá? E lojão X oficial Cláudio no YouTube. Lá tem os vídeos, tipo esses que eu tô fazendo, tá? Pra mostrar em mais detalhes as peças, tá bom? Olha que bacana, ó. Muito show de bola, gente. Tá, gente? Isso aqui é só um videozinho curto aí, pra vocês darem uma olhadinha aí. As peças, tá? Olha, muita qualidade, gente. Muito bacana mesmo. Uma excelente costura. Temos também calçadinhos também, tá? Uma mais linda do que a outra. Gente, só lembrando vocês. Quem quiser ver fotos, bastante fotos aí no meu status. Me chama no WhatsApp, o número que tá escrito Cláudio. E pede pra mim salvar o seu contato. Que no meu status eu posto fotos e novidades, tá? Aí você salva. Aí eu salvo o seu contato. Sempre que chegar novidades, já posto em primeira mão lá no status. Gente, eu estarei fazendo entregas presencialmente, tá? Pessoalmente. Eu mesmo estarei entregando. No Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Seigipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará e em Minas Gerais, tá? Neste caso, o cliente só paga após o recebimento da mercadoria diretamente por mim. Entendeu? Eu entrego sempre em rodoviária e aeroporto. Não tem que ser um local seguro pra mim e pro cliente, né? Devido aos assaltos, essas coisas, pra nós evitarmos essas coisas. Então, assim, gente. Eu fazia sempre, fiquei cinco anos fazendo esse tipo de entrega. Só que a coisa apertou, né? Ficou tudo muito caro. Combustível caro. Manutenção do carro caro. Dormido nos hotéis ficou muito caro. Então, ficou insustentável. Então, eu não fiz mais. Tem um ano. Tem mais de um ano que eu não faço esse tipo de entrega. Então, eu estarei pra fazer agora mês nove, tá? Final do mês. Já comecei na primavera essa entrega. Então, tem masculino, tem feminino. Tem uma infinidade de mercadorias aí. Caso você queira, você tem medo, nunca comprou, acompanha a gente, mas fica com medo ainda. Essa é a hora, tá? De você receber a mercadoria pelas minhas mãos. E você só pagar na hora que você recebe, tá? Lembrando, gente, que aí depende de onde você vai estar. Eu ando muito pela BR-101, BR-116, BR-104, tá? Entre outras. Então, é importantíssimo falar com a vendedora pra ver se você vai estar na minha rota, tá bom? Sua cidade está na rota que eu passo. Então, só lembrando aí. Estarei fazendo entregas no Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte e Ceará, voltando por Minas Gerais. Nesse caso, o cliente só paga quando recebe. Tem que cobrar o frete, tá, gente? Na maioria do frete, compras de R$500,00 até R$1.000,00 será R$80,00 o frete. Depende do local. Já até Alagoas, tá? De Alagoas pra frente, tem que aumentar um pouco o valor, que já está bem longe, entendeu? Então, mas é pouca coisa, tá, gente? Eu só peço que os clientes que façam esse pedido, deposite o valor do frete. Pelo menos o valor do frete. Tá bom? Agora, o restante da mercadoria se paga na hora que receber os produtos. Pra que oportunidade melhor que essa, né, gente? Pra quem tem medo, tá com dúvidas. Além disso que...